Oi gente, eu sou o Rafa, esse é o meu canal de resenha DNA dos livros, e no vídeo de hoje, quarta-feira, dia de resenha de livro nacional, o livro da vez é a distopia, semente do medo, do autor Caleb Vargas. Aqui a gente vai conhecer a história do Henry, uma história que se passa ali na Idade Média. Ali no começo do livro, o Henry testemunha a morte do pai dele, queimado vivo por ser considerado herege pela Igreja Católica. E por ironia do destino, depois desse episódio, a mãe dele também já tinha morrido, o Henry vai estudar para ser padre. Ali no local onde acontece os estudos, ele conhece o Cécio, e os dois viram melhores amigos inseparáveis. Eles acompanham ali o padre, um dos padres do local, em sessões de exorcismo. E numa dessas sessões, o Henry fica encucado. Ele não está certo de que a vítima ali realmente estava possuída pelo demônio. Ele acha que é alguma outra coisa. E isso vai trazer problemas para ele, né? Essa dúvida que ele cria na cabeça dele. E numa nova viagem, né? Com esse padre, para uma nova sessão de exorcismo, acaba acontecendo uma reviravolta ali muito grande, e os rumos da vida do Henry e do Cécio mudam completamente. Mas o perigo aumenta. Eles viram dois perseguidos ali pela Igreja por conta de tudo que aconteceu. E essa perseguição vai permanecer ali praticamente até o final do livro. Muita coisa vai acontecer com os dois. Eles vão descobrindo muita coisa, principalmente o Henry, né? Que é o personagem principal do livro. Vai descobrindo muita coisa sobre a vida dele. Vão conhecendo novas pessoas importantes ali para a história. E tudo isso, junto, nos leva ali ao final do livro e dessa história. eu posso falar que eu gostei demais do livro. Até não vou falar muito sobre o livro, sobre a história em si, vou falar mais sobre as minhas impressões, porque eu gostei demais do livro. Gostei mesmo. Eu até dividi em três partes o livro. O primeiro texto é uma apresentação dos personagens, né? Principalmente do Henry, do Cécio e desse padre que eles acompanham. A gente vai entendendo ali um pouco quem é quem ali dos três até a primeira reviravolta, que nos leva para o segundo terço do livro. Esse segundo terço é um terço mais, vamos dizer assim, parado. Não acontece tanta coisa assim, né? Em termos de ação. Mas é uma parte muito importante, porque a gente vai conhecer profundamente o Henry, a história por trás dele. Todos os mistérios que envolvem a vida dele, que ele não sabia também. E tudo isso acaba virando motivação para ele depois, né? No decorrer do livro, né? À medida que ele vai descobrindo tudo que ele não sabia a respeito dele mesmo. A gente também vai conhecendo um pouco mais do Cécio e dos outros personagens que estão ali, né? Na nova vida que eles ganham aí nesse segundo terço, né? Todas as relações interpessoais que eles acabam criando. Eles passam por poucas e boas ali, sofrem bastante em alguma determinada altura ali, né? Dessa nova vida. E a gente conhece tudo isso. E o terceiro terço volta à ação, né? E ele já começa com duas grandes reviravoltas ali, né? Que eu fiquei de queixo caído, que eu não estava esperando. Uma delas eu até estava esperando. O personagem que está envolvido nessa reviravolta, eu imaginei que poderia fazer o que faz, porque eu sempre duvidei desse personagem. Mas a segunda reviravolta, a hora que eu li, eu falei, oi? Preciso de respostas. E o autor dá todas as respostas para essa reviravolta. E esse terço final é eletrizante. É bem, bem, bem ali pautado na ação, pautado no mistério do que vai acontecer. Temos banho de sangue e morre uma pessoa que eu não queria que morresse, mas morre, faz parte, né? E ele dá um final muito, muito, muito bom e deixa dois ganchos ali. Dois não, né? Deixa ganchos. Não vou enumerar, mas deixa ganchos muito importantes ali para o próximo livro. Então, juntando tudo isso, ele forma uma história muito, muito boa. Você também, da ambientação, como eu falei para vocês, se passa na Idade Média, ele traz isso para o livro. Você mergulha, você se sente ali na Idade Média, no falar das pessoas, no clima sombrio, que o livro tem o tempo inteiro daquela época. A luta das pessoas que são contra os princípios da Igreja Católica naquela época, ela vem pautada ali também, durante o livro todo, enfim. Essa parte histórica do livro também é muito, muito boa. Enfim, realmente um livro excelente, que vale muito a pena a leitura. Então, fica aqui a dica de leitura de distopia, a semente do mito. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário. Se você for a primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau. Tchau.